e aí eu acho que dá para ganhar esse título aí agora tenta brigar com o Santos aqui que foi outro time aqui e o outro time que me deu um sarrafo né que fracassou com quem o caminho que tá e vamos lá então enfrentar o Santos e bora o esporte Botafogo e o Vasco e vamos lá bora então pessoal a décima oitava rodada eu posso ter uma lesão Renato Augusto também então soarei para pegar a vaga dele eu não curti muito ainda o Del Piero mas como eu disse tá estreia né Estreia difícil Pogba vai sair fora Renato Augusto vai sair fora vou colocar aqui no lugar é mais de 11 11 para o lugar do não Bennett o Natal em 11 a Williams foi o Alberto Meira Alberto Meira já tá no jogo Gomes também eu contratei veio bichada o que que tem esse cara vou colocar o Poujol Poujol de volante não a polga tá quebrado Natal vou colocar Natalí mesmo no zoado o João Ribeiro Douglas Suárez na frente aqui a gente coloca o caminho lateral direita fizeram Azul Suárez pegou a vaga do Renato Augusto que se lesionou o Poujol Nogueira e colocou o Poujol no lugar do Nogueira e o que mais tá bom seu Piero o Degue Bacar eu vou colocar aqui no lugar o caminho também no jogo pronto vamos lá o meu leitor desgastado com os da Libertadores mas valeu a pena que eu venci né então vamos lá com este Mário Matos Nathalie Bertomier Arbila Alizar Azul Poujol Paulinho João Ribeiro Soare Douglas e Ronaldo já o Santos tem Victor Durval Bruno Rodrigo Bruno Pérez Giovanni Gerson Magrão João Pedro Pedro Rodrigues Felipe Anderson Neymar e André André que era André balada lá lembra nem sei onde foi para esse cara aí jogou no Santos aí na época com Neymar com Gabigol vamos lá que aí era rei mas é um bague né vamos lá bora Soare jogou muito no outro jogo hein mais ou menos hum quase Paulinho cadê aí Paulinho deixa eu bater o Victor e aí com esse goleiro e quem está e tomou o vai vai João Ribeiro quase o que ele pega se ele acerta ali é gol chuta muito bem e agora olha o contra-ataque vai ter pedido boa Paulinho ah velho vai se ferrar velho esse cara tem muita sorte você é maluco eu ia quebrar ele mas era começo do jogo ainda falar não veja só agora o jogo calma João Ribeiro chuta bem bateu paulada gol tá lá Ronaldo jogando muito carrasco do Santos aí patei patei ó que paulada velho João Ribeiro já meteu uma sarrafada ó rolaço rolaço do Ronaldo 1 a 1 patei ainda bem que eu não fui expulso vamo lá bora vai rolar vai rolar bobearam né tava com a cabeça no gol fizeram e acabaram levando um empate tem pedido não vai 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 que não tá impedido não pô jovem vai 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 sobrou todo mundo vai paulinho tomou jogou na frente Douglas cachaça Ronaldo João Ribeiro não chegou bolão pro João Ribeiro hein bolão pro João Ribeiro tem que ver se não vai impedir o Douglas partiu o Douglas bateu defesaça velho que goleiro mentiroso hein ia ser um golaço tomou o Poujol tá jogando bem Poujol partiu o Ronaldo tá lá é gol dele joga muito que é Neymar perto de Ronaldo fenômeno meu filho virei na categoria o cara joga muito ó que passa hein foi falta hein Poujol jogando muito hein ó e o goleiro fez uma defesaça ainda ó dois do homem hein Ronaldo fenômeno destruindo que fase que tá o Ronaldo hein tá jogando muito Ronaldo recebeu e levantou a cabeça recebeu e levantou a cabeça oura meu se não é o zagueirão arrumar a casa ah ela tinha caído tá certo tá certo tô no chão de três putz vai vai putz vai vai Falta, falta, eu sei Paulinha Com sede ao pote, filho De jogo, hein 2x1 2 do Ronaldo Vamos lá, vamos tempo Vamos lá, bora Vai, Ronaldo Esse João Ribeiro joga muito, velho Que bolão Se meu time tá jogando, é brincadeira Não vai desafinar, não vai desafinar Vai, Douglas, vai, Douglas Boa, Paulinha Também é monstro Não deixei isso aí, não Suarez joga muito, velho Ô, Juizão Essa brincadeira, velho Como isso não foi falta, velho João Ribeiro Por o João Defesaça, vai, Ronaldo Quase que ele chegou João Ribeiro chuta bem daí Bateu Quase um golaço Ó Que paulada Eu vou mexer e tirar o Paulinho Se eu precisar do Paulinho Ele vai ser expulso Tá amarelado já Vixe, eu não coloquei volante, mano Se colocar a meia, então A maia, então Aqui pra cobrir O que mais? O Tari tá cansado Parece mesmo Ah, tem esse Emad aqui Que eu não testei ainda Tirar o Suarez Que tá cansado E colocar o Del Piero Aqui no lugar do Ronaldo Pra ver O voo Sangue Emad Vamos ver se é bom esse cara Novo jogador Contratei Eita Falta clara, Juizão Falta clara Deu contra Nossa Que juiz ladrão É o Piero sozinho Que grande chance Pra contra-atacar Tô aqui errado, velho Como que eu tô aqui errado Sorte que o Bertomir Tirou Que é um zagueiraço Agora se dá falta, né O ladrão Agora se dá falta, né Ladrão Falta clara No meu contra-ataque Que que é isso Antes Eu tinha desbeneficiado De ter o jogo Brincadeira Tô, Mário Marcos Pega Segura a bola Pronto Vai jogar lá na frente Tá impedido? Ah, tá Desalinha a burra Por pouco, hein A bola aqui Pra acabar o jogo Nossa Ganhei Finalmente o ganho de Santos Graças ao Ronaldo Que destruiu Já escolhido o melhor Continuou o líder Boa Vamos lá enfrentar agora O Sport Recife